Música Um dia destes vais bater à minha porta A dizer que já não dormes de tanto pensar em mim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Sempre te avisei que irias acabar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Um dia destes vais chegar a minha casa A dizer que já não comes de tanto pensar em mim Eu rio e pergunto não eras tu quem achava Que ia ficar melhor quando chegassemos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Eu renosci na vez perdida Tu não vês Eu sigo de cabeça erguida Tu não vens nada Obre toda a tua raiva Não me acorda E se não sentiste Vou com que te acordas Eu não me importo 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 Eu não me importo